A escova removedora de pelos é um produto muito útil para quem tem animais de estimação em casa. Basta clicar para remover os pelos da escova e continuar a escovação. Se você tem um animal de pelo longo ou que perde muito pelo, além de manter a sua casa limpa e livre de pelos, a escova também ajuda a prevenir o acúmulo de pelos em áreas como sofá, cama e tapetes, o que pode ser especialmente problemático para quem tem alergias. A escova removedora de pelos também é muito fácil de usar e mantém o pelo do seu animal saudável e brilhante, graças a cerdas ou lâminas que ajudam a remover os pelos mortos e soltos enquanto massageiam suavemente a pele do animal. Além disso, a escova é muito durável e pode ser facilmente limpa após o uso, garantindo que você possa usá-la por muito tempo. Gostou da dica? Para adquirir a sua, é só clicar em mais, no link abaixo do vídeo na descrição. Gostou da dica? Gostou da dica? Gostou da dica? Se você gostou deste produto e gostaria de comprar, o link está abaixo do vídeo na descrição. Se você é novo em nosso canal, inscreva-se e receba um vídeo novo todos os dias. Até o próximo vídeo!